Olá turma, eu sou a professora Pastor Neta, professora da disciplina de vocês de Química orgânica e vou trabalhar com vocês nesse período com essa disciplina de 60 horas. Eu sou doutoranda em diagnóstica e terapêutica no programa do PPJTAI da UFD, da Universidade Federal do Piauí. Mestra em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou especialista em Educação de Jovens e Adultos, a Proeja, pelo IFIP, licenciada em Química pela Universidade Federal do Piauí e professora do IFIMA Campus Timon. Minha área basicamente é a disciplina de Química, onde eu atuo nas três Químicas Geral, Fisico-Química e Orgânica, nos cursos médio integrados e na graduação e na pós-graduação também. Nossa disciplina, ela vai abranger o estudo dos compostos orgânicos, mostrando o início do surgimento da Química orgânica, mostrando o estudo do carbono e sua classificação. Também vamos estudar as funções orgânicas, desde hidrocarboneto até as funções nitrogenadas. Vamos abordar também a isomeria, que inclui a isomeria plana, geométrica e óptica, e finalizaremos com as reações orgânicas. Nosso plano de disciplina, nós temos como ementa a Química orgânica em nossa vida, os compostos de carbono, característicos do átomo de carbono, hidrocarboneto e ligações químicas, classificação das cadeias carbônicas, hidrocarbonetos, funções orgânicas, mostrando os conceitos, a forma geral, as propriedades, nomenclatura e as reações orgânicas. E abordaremos também a isomeria em Química orgânica plana e espacial, onde a gente vai abordar a isomeria geométrica e a óptica. Nosso objetivo geral compreende os principais conceitos e propriedades da Química orgânica utilizadas nas ciências biológicas. Na unidade 1, os conteúdos que nós estudaremos serão estudo da Química orgânica e das características de carbono, classificação de cadeias carbônicas, hidrocarbonetos, onde serão abordados conceito, classificação e nomenclatura. Os objetivos específicos serão reconhecer os compostos de carbono como parte principal da Química orgânica, bem como relacionar esses compostos no seu cotidiano, identificar a classificação das cadeias carbônicas através de seus compostos orgânicos e conhecer os hidrocarbonetos e sua aplicabilidade no cotidiano. Na unidade 2, estudaremos as funções orgânicas, conceito, forma geral, nomenclatura, a classificação dessas funções orgânicas, oxigenadas, nitrogenadas e mistas e as propriedades desses compostos orgânicos. Como objetivos específicos, nós teremos os seguintes objetivos, reconhecer as funções orgânicas no campo da biologia e fazer a sua inter-relação com a mesma, utilizar a nomenclatura para cada grupo orgânico, identificar as propriedades químicas dos compostos orgânicos correlacionados com seus grupos funcionais. Na unidade 3, abordaremos a isomeria plana, isomeria geométrica e óptica. Seus objetivos são perceber a importância da isomeria e da estereoquímica no seu percurso acadêmico e na vida, no contato com a diversidade da fauna e da flora, englobando a natureza, diferenciar os tipos de isomeria de acordo e identificar também esse tipo de isomeria de acordo com a orientação dos átomos no espaço. E para finalizarmos, nós estudaremos as reações orgânicas e a classificação dessas reações orgânicas. Os objetivos específicos serão conhecer os vários tipos de reações orgânicas, compreendem a importância das reações orgânicas para os seres vivos. Nosso procedimento de ensino será a participação nas atividades presenciais, a leitura e interpretação dos textos nos livros deixados para vocês, leitura de artigos científicos, estudos de materiais disponibilizados, resoluções de atividades no ambiente virtual de aprendizagem, resolução de atividades presenciais e realização de atividades experimentais. Nossa avaliação, nós teremos a seguinte sistemática, na unidade 1 será um fórum avaliativo, na unidade 2 será uma atividade com seu envio em arquivo único, na unidade 3 nós teremos uma atividade e envio de artigo único também, e na unidade 4 nós teremos a atividade e envio de arquivo único, finalizando com uma atividade presencial, englobando todas essas unidades. Os recursos que nós utilizaremos serão livro, o ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas e artigos científicos. Essas são algumas referências utilizadas nesse material disponibilizado para vocês e eu desejo que vocês aproveitem bem esse momento, essas 60 horas de aulas, que vocês possam aprender mais, identificar mais esses compostos orgânicos na sua vida acadêmica e desejo de já sucesso em todo esse período acadêmico da nossa disciplina de química orgânica para ciências biológicas. Até breve pessoal, tchau! 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 Tchau!